Olá, amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? O meu disse que está tudo bem, ele está bem calminho aqui, e o bolinha sempre nos fundos do canal. Ele é discreto, é tranquilo, é calmo. É o meu japonês do canal. O que eu vim trazer para vocês hoje, como vocês podem ver, não, não é propaganda, gente, é só porque está tudo fechadinho, inclusive porque são três marcas diferentes, não é merchan não, é ensinamentos. Para quem vem acompanhando conosco aqui nos últimos meses os nossos bonsais de azaleia, chegou a hora de uma coisa muito importante, gente, turbinar essas plantinhas. Adubo, 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 e mais adubo. E vou ensinar vocês agora como adubar o fim, ou como correr da Mia. Mia! Oi, Mia. Se está gostando dos vídeos do canal, essas dicas são importantes para vocês, não deixe de se inscrever, gente. A gente é novo por aqui, a Mia também, mas ela sempre aparece. Inscreva-se, acompanhe meus bichinhos, acompanhe os nossos bonsais e acompanhe as dicas que a gente vem trazer para vocês. E sem mais delongas, vamos a elas. Por que tem tanto adubo aqui? Muito simples. Se você quer que o seu bonsai cresça bem, eu recomendo enormemente uma variedade diferente de adubos. Por que isso? Porque os gatos brigam, é óbvio. Vocês não sabiam? Olha só, ela quer comer as plantas. E já subiu. E ela não gosta da azaleia. Não, é muita folha. Mia, para de derrubar. Mia, não faz isso com o papai? O que é isso? Como vocês podem ver, a Mia não está interessada no adubo. Mas ela é muito interessada na azaleia, porque a azaleia é muito bonita. E é por isso que a gente está fazendo vários projetinhos de azaleia no canal. Lembrem-se da dica do vídeo anterior das azaleias. Quem tem um, não tem nenhum. É bom ter mais de um. E é por isso que tem mais de um adubo. Por que eu estou dizendo que é importante você ciclar o adubo? Vamos dizer que eu estou usando só o humus de minhoca. O humus de minhoca tem uma determinada fórmula que eu não vou adentrar porque sai pela minhoca. Será que vocês me entendem? Qualquer adubo que você utilizar, como o vaso de qualquer planta que esteja no vaso é muito pequeno, as raízes vão tender a subir atrás desses nutrientes ou ir para o lado ou para qualquer lugar que o nutriente estiver. Se você utilizar sempre o mesmo tipo, você vicia a planta. Literalmente. Não tem muito espaço, gente. Não tem milagre. Olha o tamanho desse vaso aqui. Olha o tamanho desse outro vaso. Não são grandes vasos. Então, o ideal é você utilizar diferentes tipos de adubo, de tempos em tempos, e recomendo, usualmente, você adubar com um adubo diferente a cada um mês ou dois. Por aí. Porque aí você está sempre potencializando novos nutrientes para a sua planta e você não vai deixar, digamos, as raízes, a planta viciada naquele nutriente. Então, ela vai receber todos os nutrientes que ela precisa. Quando um nutriente está se esgotando, porque se você der humus de minhoca hoje, que é o que eu vou fazer, farinha de osso mês que vem, e este aqui que é específico, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, você está sempre trazendo novos nutrientes de alguma formulação diferente. Então, a planta está sempre se rejuvenescendo, crescendo e aproveitando o que você está colocando. Mas vamos aos adubos. Por que eu vou utilizar hoje o humus de minhoca? Adubo, eu acho essencial, como adubo orgânico, para você colocar sempre que você transplanta uma planta. Como vocês lembram, estes nossos vasinhos são o nosso novo projeto de bonsai de azaleia. Aproveitando flores que a gente já tinha em casa. E foram transplantados recentemente, há um mês mais ou menos. Então, como na época eu utilizei só substrato pronto, normal, daquele humus solo que a gente compra pronto e coloca, eu vou colocar agora humus de minhoca e um pouquinho de farinha de osso. Por que farinha de osso? Osso, cálcio. O que tem aqui dentro? Cálcio e fósforo também. Mas o cálcio é muito importante, por quê? O cálcio, assim como na gente, ele vai para os ossos e mantém a gente de pé, firme e forte. Na planta, ele é essencial para a estruturação da planta, dos galhos, da parte interna, os caminhos da seiva. Então, uma planta que está bem de cálcio, ela vai crescer bem frondosa, que é o que eu quero agora, que eu acabei de transplantar a planta. No mês seguinte, eu vou vim com um fertilizante específico de azaleia e rosa. Não, gente, se você não achar esse, até porque faz três meses que eu comprei ele, tá, gente? Eu não tinha nem pensado em fazer o bonsai de azaleia e ainda eu comprei, porque é muito difícil de achar. É dificílimo. Talvez entrar no site do fabricante, vocês encontram. Eu não sei se a Jimmy vende direto pela internet. Teria uma boa dica para eles, né? Mas por que que este aqui é importante especificamente? Em algum lugar está escrito o que ele tem. Aqui, ó. NPK 925. Que desgraça, NPK. Tabela periódica, gente, quem estudou química? N, nitrogênio, P de fósforo, porque em inglês é fósforo, P com PH, com P. E o K de potássio, que também eu acho que era em inglês com K, não lembro. Agora eu me peguei. Mas está vendo que é 20 de fósforo? 20. 20. É difícil de achar isso. 20. Bastante fósforo. Farinha de osso também tem, tá? Farinha de osso naturalmente tem um caminhão de fósforo. Então, se você não encontrar o específico de azaleia, que é um adubo químico pronto, preparado. Farinha de osso, gente. Ou torta de mamona com farinha de osso. Sempre que você tiver farinha de osso, vai ter potássio. Desculpa. Errei. Fósforo. Por que o fósforo é importante? Fósforo nas plantas, ele é o responsável pela fotossíntese. É essencial para que as folhas cresçam bonitas, verdes. E não aconteça o que está acontecendo com essa aqui, que está um pouquinho queimada, amarelada. Está faltando fósforo. E é por isso que ela precisa de fósforo, para ficar mais bonita que nem essa aqui. Essa aqui já não está faltando. Mas quanto mais fósforo tiver, mais bela a planta vem, porque ela vai conseguir fazer mais fotossíntese. Vai ficar mais firme, mais forte. E no caso de flores, como rosa e azaleia, isso é bem importante, porque ela não tem muitas folhas. Se você é uma roseira, ela vai estar lá no meio de outras coisas. A azaleia, naturalmente, também. Então, flores, usualmente, se coloca um substrato, um adubo pronto, com mais fósforo, para que ela cresça mais bonita. Nosso motivo aqui é querer que ela cresça, para virar nossos bonsais. Do que eu fiz do mês passado para cá, nessas duas pequenas azaleias, foi retirar os galhos mortos. Deixei apenas os galhos principais. Vou dar um zoom aqui com o celular para vocês verem. Então, são três mudas aqui. Eu estou deixando o galho principal, que vai crescer como ápice. E nesta planta aqui, é um só, que a gente vai fazer uma arvorezinha. Então, eu retirei as folhas baixas, os galhinhos do meio intermediários, porque eu quero que ela cresça bem aberta. Então, é bom entrar um solzinho aqui, para ela crescer bem bonitinha. E aos poucos, então, a gente vai estar construindo nossos bonsais de azaleia. Gostou dessas dicas de adubação? Deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para ver a sequência deste projeto de azaleia e de outros. Aprender mais dicas sobre adubação, criação e modelagem dos seus bonsais. E ver a bagunça dos bichos, que agora estão dormindo, né, seu safado? Vocês só queriam fazer a sua bagunça no começo do vídeo, né? É sempre assim. Eles querem aparecer. Não adianta. Os bichinhos são mais importantes, né? Todo mundo gosta deles. E eu também. Daí, dá nisso, né? Eles aparecem primeiro no canal. E depois andam dormindo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau!